E foi assim, tão automático assim, sabe? Eu falei, não, eu tenho que gravar isso pra gente. Exatamente no dia 24 de dezembro, foi quando eu fiz o teste. Era pra eu fazer o teste do dia 25, só que era Natal. Aí eu falei assim, não, amor, vamos comprar esse teste de farmácia aqui e vamos fazer. Acordei 5 horas da manhã, ansiosa. Aí fiz o teste, mas assim, muito rápido. Tava lá o reloginho assim, né, girando, girando. Eu falei assim, amor, vai lá, vai lá, vai lá. Aí apareceu lá, grávida. Ai, gente, eu sei o que falar agora, só tô muito feliz. Muito, 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 muito. Não contei pra ninguém, só pra família, né? E aí, fiquei segurando aquilo, mas valeu a pena. E três meses, agora eu quero gritar pro mundo. Eu quero gritar, eu quero que eu possa, de alguma forma, trazer essa minha alegria, esse momento tão mágico, tão feliz que eu tô vivendo. Um sonho de quanto tempo? Sempre quis ser mãe? Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre sonhei assim, sabe? Casar, ter filho. Nunca era uma prioridade, sabe? Eu sempre colocava outras coisas na frente, principalmente o trabalho. Algumas vezes você falou, ah, eu quero engravidar, mas não agora, por causa do corpo. Eu colocava isso na frente, né? Do corpo vai, né? Vou perder um trabalho, eu vou, sabe? Sempre tive isso. Mas eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, era porque eu não tinha encontrado a pessoa certa mesmo, entendeu? O pai é o empresário Guilherme Militão, de 33 anos. Eles estão casados há nove meses. Nem a diferença de idade, nem os 47 anos que Viviane está prestes a completar, foram barreiras para o casal levar adiante a paixão e o sonho de formar uma família. Foi a primeira vez que você realmente tentou ser mãe? Foi a primeira vez. Aí que eu falei assim, não, ó, quero parar, quero ser mãe. Já estava na menopausa? Já estava na pré-menopausa, não menstruava mais. E por conta de hormônios também, que eu já tinha tomado, isso tudo, né, fez com que parasse um pouco antes, né, um pouco cedo. Tentamos uma vez... Olha o sorriso dela. A felicidade deu certo, né? Tentamos uma vez, a primeira não deu certo. Aí a enfermeira falou assim, não, não, a gente vai achar outra doadora compatível com você, que não sei o que, começou a correr, correr, correr. Aí quando foi em dezembro, nem um mês depois da primeira que eu fiz, ela me, ai, achei uma doadora para você e tal. Aí eu conversei com o meu marido, eu falei, não, amor, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu fiz e deu certo. Ai, estou aqui. Feliz da vida. Você está liberada para sambar? Estou liberada para sambar. Eu sou muito consciente, né? Esse ano eu vou vir só mais, sabe? Só no ombrinho. Vou tocar muito meu tamborinho. Salto alto? Então, o salto vai diminuir. Deus que me livre, mas pisar em falso e dar uma escorregada, a pista estiver molhada, sabe? Isso tudo. Eu vou bem, bem devagarzinho mesmo para não correr risco de cair, não correr risco nenhum, sabe? Porque, na verdade, vai estar todo mundo olhando para a sua barriga. É, é. Não vou olhar para mais nada, gente. Olha ela, graça aí. Não vai ter colchão grosso, não vai ter bundão, não vai ter nada, só vai ter barrigão. Vai ser muito bom. E você está se divertindo muito com tudo isso. Eu estou, estou feliz. Eu acho que eu sempre tive um sonho de desfilar grávida na avenida, sempre. Sua preocupação é também com a Covid? E também Covid, sabe? Quando a gente chega ali na concentração, é uma loucura, né? E aí, mas eu acho que as pessoas vão dar uma segurada e respeitar também a gravidinha, né, gente? Não tem barriga, mas já está só um ovinho. Está durinho, ele já está com 7 centímetros. Então, já é uma coisinha. Ele ou ela? Ele que eu falo, gente, é o bebê. Você acha que é menino ou menina? Ai, assim, desde novinho eu sempre achei que eu ia ser mãe de menino. Sempre, mãe de menino. Mas agora eu estou sentindo que eu vou ter uma menina. Tem nomes já? Possíveis nomes? Já. Menino Joaquim. É o nome do meu avô e do avô dele. Foi uma coincidência até. E menina, a gente está em dúvida. Maria Flor ou Maria Alice. Maria está certo. É, está certo. Beleza, beleza.